João Brigatti, se tiver tudo ok, vamos seguir daqui. Jorge, Luiz Totti, vamos só organizar aqui. Tudo certo? Então, vamos com as imagens aqui da transmissão da Papão TV Play com a coletiva de imprensa no técnico João Brigatti. Jorge Luiz Totti. Boa noite, Ronaldo. Boa noite a todos os nossos amigos, fiéis, telespectadores que estão acompanhando a nossa Papão TV Play. Parabéns pela novidade, pela nova plataforma. Amanhã a gente vai bater um papo agora com o técnico. Do Jornal Diário do Pará, quer saber se esse jogo contra o Botafogo foi o mais difícil e mais nervoso dessas sete partidas de recuperação do País Sandu. E por quê? Boa noite, boa noite a todos. Primeiro, agradecer a Fiel Bicolor ter comprado 10 mil ingressos. Essa torcida é fantástica, essa torcida é maravilhosa. E eu estou aqui imaginando se tivesse os portões abertos, como estaria o Mangueirão hoje. Então, está de parabéns e que continue incentivando a nossa equipe. Porque a nossa equipe tem mostrado dentro de campo que está honrando a camisa do País Sandu em uma sequência de vitórias muito boa, uma sequência de resultados fantásticos que revertemos uma situação dentro da tabela de quase você disputar para não cair. E praticamente, dependendo dos resultados desse final de semana, a gente conseguir a nossa classificação, que será a primeira meta a ser cumprida, que é o objetivo nosso de classificarmos primeiro. Mas temos que ter o pé no chão. Sabemos que a vitória foi uma vitória muito difícil frente ao Botafogo. Uma equipe que a gente já sabia das dificuldades que a gente ia encontrar. Não é em cima, eu não trabalho, não é porque nós vencemos, que a gente tem que só vir falar coisas boas aqui. A gente tem que fazer um análise muito forte em cima desse jogo. Primeiro tempo foi muito bom do País Sandu. Nós poderíamos ter matado, principalmente nos contra-ataques, ter matado a partida. A equipe se comportou bem, um ataque muito leve. Nós criamos situações, principalmente de contra-ataques, depois que nós fizemos o gol. E, como eu disse, a gente poderia ter matado a partida. No segundo tempo não poderia ser diferente. A equipe do Botafogo disputando para não cair. ter um elenco muito qualificado que não mostra essa qualidade na tabela de classificação. Uma equipe muito qualificada que nos exigiu demais. Criamos, criaram situações, principalmente no segundo tempo, em que a gente ficou acuado ali atrás. Não conseguimos sair, não conseguimos ter a transição para a gente poder matar a partida. Mas, mas, dou os parabéns para o nosso setor defensivo, que nós soubemos sofrer ali. Tiveram algumas situações. Nosso setor defensivo está de parabéns. A nossa equipe, pelo espírito guerreiro. É isso que a torcida quer. A gente vai sempre em busca da vitória. Para ganhar da gente aqui, você pode ter certeza. Vai ter que suar sangue. Então, o País Sandu está nessa atuada. O País Sandu está nesse momento muito bom dentro da competição. E, como eu já disse, está todos de parabéns. Mas, a gente tem que fazer uma análise muito profunda em relação ao longo da semana. Obrigado, tio. O Tilon também pergunta se você vai assistir ao confronto entre Manaus e Remo desse sábado. E qual será a torcida para o jogo? Até por questões profissionais, poxa. A gente está inserido no processo. Nós precisamos assistir a todos os jogos dessa rodada. E, como eu disse, se acontecer alguma situação do nosso maior rival vencer ou empatar, a gente dá um passo muito grande à classificação. Então, a gente vai acompanhar de perto. Logicamente, que a gente almeja a nossa classificação. E, como todos sabem, a gente pode classificar nessa rodada. Então, a torcida é para que isso aconteça, para que a gente possa classificar nesse final de semana. Paulo Bahia, Rádio Marajoara. Parabéns pelo momento. Claro que vencer é o mais importante, mas não dá para levar a pressão do segundo tempo em casa, valendo o acesso. O que houve? Você está jogando com uma equipe qualificada. Como eu já disse, a equipe do Botafogo, ela, a qualidade do seu elenco, não traduziu dentro do campo, na verdade, dentro da competição, a qualidade que eles têm. Porque, senão, era uma equipe, com certeza, lutando pela classificação também. Infelizmente, tiveram maus momentos no início do campeonato, mas a gente sabia da dificuldade, tomamos uma pressão muito grande. Não deixamos de fazer as trocas de atacantes, por atacantes. Não deixamos de fazer a troca de meia por meia. Enfim, a nossa equipe se comportou muito bem no primeiro tempo. Como eu já disse, nós tivemos várias oportunidades para poder liquidar, principalmente no primeiro tempo. E depois a gente sabia de uma equipe qualificada, lutando desesperadamente para não cair dentro do campeonato e iria se atirar para cima, como fez. Criou várias situações ali, mas o setor defensivo nosso se comportou muito bem e está de parabéns pela vitória. Obrigado. Gustavo Pena, do GE, pergunta. Sem Juninho e Luiz Felipe e com Alex Maranhão, sem o ritmo ideal, o País Sandu se ressentiu de um camisa 10, um organizador de jogadas na partida de hoje? Nós tivemos muita dificuldade. O extra campo nosso tem alguns atletas que poderia ter uma formação totalmente diferente hoje, mas mostra, por outro lado, a força do nosso elenco. Quem entrou, se doou o máximo, deu a vida para conseguir essa vitória. Está todo de parabéns. Lógico que a gente precisa sempre manter o nível, principalmente no primeiro tempo, mas, como eu já disse, tem as variáveis dentro da partida. A equipe adversária também é uma equipe qualificada, que nos exigiu demais, mas eu fico feliz. E, aos poucos, a gente vai trazendo esses atletas que não pôde estar presente hoje aqui para que fortaleça ainda mais o elenco para a sequência do campeonato. Dinho Menezes, da Rádio Clube do Pará, quer saber se a parte física, devido ao gramado pesado, fez o País Sandu esperar o Botafogo no segundo tempo. Tinha muitas coisas em jogo nessa partida. Uma classificação, uma equipe do Botafogo muito qualificada, como eu já disse, lutando desesperadamente para não cair. Precisava do resultado hoje aqui. Ele ia exigir demais. Você não consegue manter o mesmo nível que nós conseguimos ter no primeiro tempo. Encurralaram a gente lá atrás, mas soubemos defender bastante, soubemos sair desse sufoco. E, como eu já disse, acho que está de parabéns à equipe do País Sandu pela vitória. Hoje, esse resultado foi muito importante, mas a gente vai fazer uma análise muito profunda em cima disso, que não pode tomar esse sufoco no final. Mas, como eu já disse, nós tivemos oportunidade, principalmente no primeiro tempo, de matar a partida. Gabriel Rodrigues, da Rádio CBN, pergunta. O País Sandu teve muitos erros de saída de bola no primeiro tempo. A que você atribui isso? Erro de posicionamento ou técnico? Exatamente o que aconteceu contra o ferroviário. Nós, já com o placar de 1 a 0, a equipe adversária marcando no setor de meio de campo e a gente levava a bola até a equipe adversária, forçando o erro, principalmente por dentro. E aí eles partiam para o contra-ataque, levando o perigo. Temos que analisar, temos que conversar bastante ao longo da semana. São situações que a gente tem que corrigir, mas você corrigir esses defeitos com vitória sempre fica mais fácil. Até porque esse grupo está de parabéns pela aceitação do nosso trabalho ao longo da semana. É uma equipe que se doa demais, aceitam e executam tudo aquilo que a gente pede. Por isso, essa campanha maravilhosa que está fazendo o País Sandu nessa reta final do campeonato. Obrigado. O Gabriel também pergunta. Qual a sua avaliação sobre a estreia do Jefinho? O Jefinho é um excelente jogador. Foi um achado. O nosso executivo Felipe, juntamente com a nossa diretoria, com o presidente, com o Maurício, com o Ricardo e com o Maurício, fizeram um esforço muito grande. Foi um achado dentro do campeonato da Série B. Ele estava no operário e não seria utilizado. É um atleta que tem um mercado muito grande e, como eu falei, o País Sandu se adiantou, conseguiu trazer esse atleta. Vai nos ajudar demais porque é um goleador. Hoje ele entrou, se comportou muito bem, principalmente na marcação também. Ajudou a nossa equipe lá atrás. Teve, lógico, que falta uma situação de aclimatação aqui na cidade de Belém. O clima é totalmente diferente, mas nós temos mais uma semana para poder trabalhar, ele se adaptar e você pode ter certeza que será muito útil para a equipe do País Sandu. Me pergunta, foi difícil o jogo, mas a vitória tem que ser valorizada? Ah, não tem a dúvida disso. A vitória é que nós saímos estenuados do campo, os guerreiros saíram, estão de parabéns ao nosso elenco, se doam lá dentro, se matam lá dentro e o sabor da vitória é muito grande. A gente tem que comemorar, lógico, sempre com o pézinho no chão. Acabou, agora a gente já pensa no próximo jogo, que é o clássico, nosso maior rival, vai ser uma partida fantástica, maravilhosa e a gente tem tudo para classificar e dar sequência no campeonato. A última pergunta, Brigatti, é do Lino Machado da RBA TV, ele fala exatamente sobre o clássico, o que você espera do Repá? O Repá é um clássico maravilhoso, que movimenta a cidade toda de Belém, o estado todo do Pará. A gente tem que estar muito bem preparado, é uma equipe muito boa, dirigindo pelo Paulo Monamigo, meu amigo, mas eu tenho certeza que será uma partida com uma qualidade técnica muito alta e a gente espera, juntamente com o nosso maior rival, a gente conseguir a classificação. E eu quero aqui dar os parabéns para o Maurício, que vai dar a sequência nas eleições aqui do Paissandu, é um cara que está totalmente preparado para dar a sequência no Paissandu. O Maurício eu conheço ele há muitos anos, é um extremamente profissional, que eu tenho certeza que o Paissandu estará muito bem servido com o comando do Maurício.